Sexta-feira E fico solto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico solto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Meu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de chove em dobro, sei lá que eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar Aí eu pego e fico solto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico solto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico solto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Seu sexta-feira de novo Que a força que é sucesso Seu sexta-feira de novo